A SAI tem uma função estratégica que é a de assessorar o Presidente da República com relação às ações do futuro. Hoje nós estamos aqui representando a nossa região para convidar o Presidente Jair Bolsonaro para estar presente na abertura da nossa grande festa no dia 22 de fevereiro. Obrigado. 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 Obrigado.